A PANACHER O ISSO FITAR DE PÉ SEMFRE NA PÉ PORQUE SELECTA RYWIDE TUDO QUE É BOM TEM QUE VOLTA RYWIDE SEJA COMENSOU NÃO PODE PARA RYWIDE AQUI A VIBRE É ALTA E NÃO CAIRA Rewind mais selecta, Rewind mais selecta Rewind, tudo que é bom tem que mudar Rewind, já começou, não pode parar Rewind, aqui a vibe é alta e não cairá Rewind mais selecta, Rewind mais selecta Não pode parar por nenhum motivo Se tá bom, prossiga, se é ruim, volte ao início A vida é muito curta, aproveite o caminho E trate de ser paciente, consigo Se não tiver pressa, nunca terá perigo Temos várias chances, isso é mais que incentivo Recomece tudo de novo se for preciso E trate de ser mais paciente, consigo Quero ir, também quero voltar E sem pensar no fim, irei recomeçar Eu quero ir, também quero voltar E sem pensar no fim, irei recomeçar Porque selecta, Rewind, tudo que é bom tem que mudar Rewind, se já começou, não pode parar Rewind, aqui a vibe é alta e não cairá Rewind mais selecta, Rewind mais selecta Rewind, tudo que é bom tem que mudar Rewind, já começou, não pode parar Rewind, aqui a vibe é alta e não cairá Rewind mais selecta, Rewind mais selecta Não pode parar por nenhum motivo Se tá bom, prossiga, se é ruim, ponte ao início A vida é muito curta, aproveite o caminho E trate de ser paciente, consigo Se não tiver pressa, nunca terá perigo Temos várias chances, isso é mais que incentivo Recomece tudo de novo se for preciso E trate de ser mais valente, consigo Eu quero ir, também quero voltar E sem pensar no fim, irei recomeçar Eu quero ir, também quero voltar E sem pensar no fim, irei recomeçar Porque selecta, Rewind... E sem pensar no fim, irei recomeçar